Hoje é dia de hashtag me responde, mas eu já quero dizer que ele vai estar muito mais voltado para o setor de energia porque muitos acabaram enviando perguntas sobre algumas empresas específicas e também sobre algumas suposições que poderiam acontecer com essas empresas, se a gente visse algumas mudanças, enfim. Aqui está que eu vou responder algumas perguntas sobre esse tema de algumas empresas em específico, tanto que hoje eu quero compartilhar com vocês várias telinhas que fazem parte lá da lâmina de empresas do Trade Map porque eu quero trazer a questão de dividendos, de endividamento, alguns indicadores que vocês acabaram perguntando e vocês podem também ter acesso a todas essas informações através do Trade Map, o link eu sempre deixo aqui na descrição. É claro que existem algumas informações que estarão na versão free, mas se você quiser realmente várias informações para incrementar o seu estudo de forma completíssima, vocês podem escolher qualquer assinatura do Trade Map e utilizar o cupom CARAVELADAB, como está aparecendo aqui na tela, para ter o descontinho de vocês, beleza? Agora, antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim, me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, eu quero começar com uma pergunta sobre a COPEL, que foi a seguinte pergunta. COPEL, o que acha? É uma estatal, mas me parece bem transparente e tem bons indicadores. Bom, eu sei que muitos têm olhado para a COPEL, principalmente por conta dos dividendos que estão aí acima de 15%, na verdade, 15,16%, mas antes da gente trazer essa nova política de dividendos que eles mudaram esse ano, eu acho que a gente tem que olhar para a parte da afirmação da pergunta sobre os indicadores. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, a COPEL, ela trabalha desde a geração, transmissão, comercialização até a distribuição de energia. Então, ela está diversificada em todos esses subsetores da energia, né? E quando a gente fala dos indicadores como um todo, vocês estão vendo aí que tem um ROE acima de 20%, que tem uma margem líquida acima de 21%, que está entregando lucro, só que a gente precisa olhar no detalhe desses pontos, né? Então, quando a gente olha os últimos 5, 6, 7 anos, ela tem entregue aí lucros consistentes, mas acima de tudo isso, ela tem conseguido melhorar os seus indicadores. A própria margem líquida, ela é mais do que dobrou nesses últimos anos, então ela tem conseguido melhorar isso. A própria questão do ROE também acabou subindo bastante nesses últimos anos, e isso mostra que a empresa está conseguindo, sim, melhorar na questão de eficiência. Mas, beleza, voltando nessa imagem aqui dos indicadores, tem um ponto muito importante aqui, que é a própria dívida líquida pelo EBITDA. A gente está vendo que está em aproximadamente 1,2 vezes. Mas o que isso significa para você que está olhando para a Coppel, para você que é investidor da Coppel? Isso significa que com a nova política de dividendos e com esse indicador de alavancagem, nesses patamares, você vai receber mais dividendos. Isso porque a Coppel, em janeiro desse ano, ela definiu o seguinte, que se o nível de alavancagem dela, medido pela dívida líquida pelo EBITDA, estivesse menor do que 1,5 vezes, então o payout, ou seja, o quanto ela distribui do seu lucro para os acionistas, seria de 65%. Se a dívida líquida pelo EBITDA fosse entre 1,5 vezes e 2,7 vezes, então esse payout ficaria em 50%, ou seja, um pouquinho menos de dividendos. Já quando a gente fala de uma dívida líquida pelo EBITDA acima de 2,7 vezes, aí sim ela vai para aquele mínimo dos 25% de payout na distribuição dos seus lucros. Então o que a gente vê é que, com toda essa mudança nessa nova política de dividendos, a Coppel sim se tornou, aliás, ela já distribuía ali dividendos legais, mas com essa nova política, então ela vai distribuir mais dividendos e se ela conseguir manter esse nível de endividamento, quando a gente fala da dívida líquida pelo EBITDA, então os seus acionistas conseguirão sim continuar com esse dividend yield, talvez na casa dos dois dígitos. A gente sabe que as empresas do setor como um todo, elas costumam pagar bons dividendos, mas nem todas conseguiam esse feito. A gente via muito isso, por exemplo, com uma Taez, uma Transmissão Paulista, mas enfim, a gente vai falar sobre essas empresas também. Mas vamos lá, gente. Segunda pergunta. O que acha que vão acontecer com empresas de energia se todo mundo usar placa solar nas casas? Gente, eu queria dizer que, enfim, a pergunta é claro que ela é válida, mas primeiro a gente precisa entender que, cara, não é bem assim para todo mundo ter placa solar em casa, primeiro pelo custo, né? Então eu dei uma breve pesquisada ali no Google e a gente fez muitas vezes para você instalar um sistema na sua casa com placas solares ao ponto de você suprir 100% ali da sua energia. Claro que depende muito do tamanho da casa, do quanto de energia você consome, mas você vai gastar aí 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, dependendo do tamanho do sistema que você precisa. Então olhando para a situação que a gente vive aqui no Brasil, a gente sabe que, cara, menos da metade da população conseguiria talvez instalar esse tipo de sistema dentro de casa. Existe um outro ponto, tá, gente? Mesmo que você tenha esse sistema de energia solar dentro de casa, ainda assim existe uma taxa mínima que você acaba tendo que pagar pelo simples fato de essa casa estar ligada na rede e que, no fim das contas, o que pode acontecer é que sim, você vai produzir mais energia do que consome, essa energia pode voltar para a rede e aí você fica com um crédito ali válido por 60 meses. Um outro ponto sobre essa questão é o seguinte, quando a gente fala de energia solar, é claro que isso vai funcionar muito bem, principalmente em dias ensolarados, porém a gente pode pegar ali alguns períodos nublados, de noite e tudo mais e o sistema como um todo pode ter uma certa dificuldade nesse sentido. Tanto que sim, eu conheço algumas pessoas que têm esse sistema de energia solar em casa, mas eles não conseguem usar 100% do tempo. Então, eventualmente, eles precisam desse backup da própria energia fornecida aí pelas companhias. Mas também, gente, existe um outro ponto que eu acho que é bem importante ainda, acima de tudo isso, é que várias empresas de energia, por exemplo, uma Engie da Vida, já estão olhando para essa questão, para essa solução de energia renovável, ou energia solar, uma energia um pouco mais limpa, vamos dizer assim, e aí elas também já estão atuando nesse segmento. Então, elas podem ali fazer a instalação, a manutenção, a gestão de toda essa questão desse sistema, seja para empresas, pequenas, médias, grandes empresas, residenciais. Então, eu vejo que por mais que a gente possa ter uma mudança nessa questão do comportamento, ainda assim, essas empresas, elas conseguem se adaptar e ainda assim continuar entregando bons lucros. Mesmo entendendo que, né, gente, não é para a realidade de todo mundo ter um sistema desse dentro de casa, beleza? Bom, pessoal, vamos falar sobre mais uma empresa em específico, por quê? Temos uma pergunta sobre Neo Energia. Bea, Neo E3, empresa em crescimento, investindo, porém, é normal esse endividamento? Bom, eu já quero compartilhar com vocês mais uma telinha do Trade Map, que é esta daqui, que mostra o nível de endividamento da Neo Energia. Então, ela é uma empresa que fez IPO, se não me engano, foi em 2017 ou 2018, faz pouquíssimo tempo, mas, claro, que ela já é uma velha conhecida de todo mundo, né? E o nível de endividamento dela segue basicamente o mesmo de lá para cá, né? Então, ficando aí em torno de 3,5 vezes, hoje está em 3,7 vezes. E é claro que, quando a gente fala do setor de energia, até é comum a gente ver essa alavancagem um pouquinho maior, mas, no caso da Neo Energia, não é algo que me preocupa, e aqui cabe ressaltar que eu tenho, por exemplo, ela na carteira, porque eu tenho visto que ela tem feito várias aquisições importantes a fim de crescerem. Então, ela está buscando crescimento, consequentemente, ela vai ter uma alavancagem um pouquinho maior, mas isso, gente, já está, inclusive, refletindo nos resultados dela. Basta a gente entender que no primeiro trimestre de 2021, o lucro dela, eu vou até pesquisar realmente o valor bem certinho para vocês, mas o lucro dela, se não me engano, ele cresceu 75% em relação ao trimestre anterior. Então, a gente tem visto já um crescimento no lucro, por conta, claro, da gestão dela, mas também dessa aquisição que ela tem feito, dessas aquisições que ela tem feito, buscando crescimento. Então, eu não me preocuparia tanto com essa alavancagem dela, eu acho que é algo que é controlável e que tem uma finalidade no fim das contas. Bom, vamos lá, gente. Última, mas não menos importante, pergunta, porque, na verdade, a gente vai falar de duas empresas nessa pergunta aqui. TRPL4 e TAE11, né? Então, a gente está falando aí da Isacetep e da Taesa. O momento é apropriado para investir? Bom, gente, eu queria dizer o seguinte, voltando um pouquinho na questão que eu acho que ainda falei na primeira pergunta. O setor de energia como um todo, ele sofreu. Claro que essa crise hídrica acabou abalando principalmente as empresas que trabalham na ponta de geração. E aí, no fim das contas, muitas empresas acabaram apanhando, inclusive até as transmissoras. Mas é claro que a gente viu que tanto o TRPL4 como a Taesa, elas já tinham subido bastante nesses últimos anos, tiveram uma pequena queda aí nessas últimas semanas. Mas, gente, ainda assim, eu considero que elas são, sim, boas empresas. Tanto que eu já fiz mais de um vídeo aqui até fazendo uma comparação entre elas. Vou deixar até na sugestão para vocês aqui em cima. Mas qual que é o ponto, né? Vamos falar primeiro dos dividendos dessas empresas. Aqui, primeiro, eu quero colocar na tela os dividendos da Taesa. Hoje, ela está entregando quase 14% de dividend yield. É claro que ela teve aí uns dividendos um pouco mais gordinhos aí nesse início deste ano. Mas a gente sabe que a média dos últimos 10 anos de distribuição desses dividendos ficam aí em torno de 10%, 11%. Então, ela é considerada, assim, uma boa pagadora de dividendos. Agora, falando da TRPL4, a gente também vê que ela está com bons dividendos, né? Então, ela tem um dividend yield de mais de 13,49%. Ela também tem uma média que, se eu não me engano, está em torno de 8,5%, 9%. Eu vou até pesquisar e colocar esse dado certinho na tela para vocês. Mas o que acontece? Ela também tem distribuído bons dividendos. A diferença entre elas aí que muitas pessoas acabam olhando é a própria questão do Tagalong. Aqui vale um ponto muito importante, tá, gente? É claro que o Tagalong, ah, é bom ter. Porém, se você tem uma empresa redondinha com uma boa gestão, não é algo que eu me preocuparia tanto. Então, eu não vejo problema, por exemplo, em olhar para uma Isacetep. Agora, falando da questão dos preços, porque a gente falou que essas empresas apanharam um pouquinho nesses últimos anos, né, gente? Vamos dar uma olhadinha na relação preço-lucro primeiro da Isacetep. Então, aqui a gente está vendo que a média de preço-lucro dela desses últimos três anos ficou em 7,5 vezes. E aí, depois dessas pequenas quedas que a gente teve nesses últimos meses, nessas últimas semanas, então, ela está negociando em aproximadamente cinco vezes o seu preço-lucro. Então, está abaixo da média dela e a gente considera que, então, a gente poderia estar vendo algum desconto nela. Quando a gente sai de transmissão paulista, né, e aí a gente vem para a Taesa, a gente consegue ver o mesmo movimento. A média que ela negocia aí nos últimos três anos é acima de oito vezes. E o que a gente está vendo agora aí é de 5,25 vezes preço-lucro que ela está negociando. Um ponto importante que cabe a gente ressaltar. Eu fiz aí um levantamento da média de preço-lucro do setor com quase 30 empresas aí. Eu sei que na nossa bolsa a gente pode até encontrar mais. Só que eu peguei as que têm um certo nível de liquidez, enfim, que têm uma certa relevância. E quando a gente fala aí da média de preço-lucro dessas empresas, a gente chegou em algo para o setor de energia em torno de 8,5 vezes. Então, ambas as empresas que foram perguntadas também estão negociando abaixo da relação preço-lucro do mercado e também das próprias empresas. E o que eu vejo nesse momento é que, para quem olha no longo prazo, não precisa ficar se remoendo por conta desses preços de curto prazo. E, na verdade, eu acho que pode ser, sim, um bom momento para olhar para essas empresas que podem distribuir bons dividendos, independente do que acontecer com a reforma tributária, porque vocês estão vendo que são empresas que pagam mais de dois dígitos de dividendos. E mesmo que você tenha uma certa tributação, ainda assim você vai conseguir bons retornos pensando nesse sentido, beleza? Enfim, gente, basicamente eram essas as perguntas que vocês me enviaram, que eu considerei bem relevante compartilhar com vocês aqui no Instagram. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para o próximo hashtag Beia Responde, podem utilizar os comentários. Se você quer deixar sua opinião sobre o vídeo, sobre alguma pergunta, sobre alguma empresa que a gente falou aqui, use os comentários também. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.